O Snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo de temporada, pois nós temos a última temporada do ano de 2023 oficialmente revelada. Vamos ver quais as novidades que Sebastian Shaw e sua turma estão preparando pra nós. Vamos ver o que o Ben Brody também preparou pra nós. Afinal de contas, nós temos aí a temporada de gala. E eu vou estar aqui vendo junto com vocês, deixa eu colocar aqui a legenda em português, né, pra ajudar a gente. É português, tá aí. Agora sim, família. Vários emojis novos, vamos ver que novidades nós temos. Temos aí então a carta nova de temporada, né, oficialmente agora confirmado como 4 de poder, né. O Sebastian Shaw vai acabar ganhando mais 2 de poder a cada vez que ele for permanentemente bufado, né. Então ele pode, onde quer que ele esteja, então na mão, no deck, no campo, ele pode acabar trazendo algumas sinergias bem interessantes aí com Okoye, Nakia, Surfista, né, Forge, como eles estão colocando ali. E olha lá, o deck já é exatamente isso aí, ó. Exatamente o deck que eles estão mostrando é isso aí, tá ligado? E eu acho que essa carta vai ser bem interessante, eu tô empolgado pra ela, tá. Inclusive, tô com medo do que ela vai fazer junto de Lobisomem, se o Lobisomem não for nerfado. E eu achei legal que eles trouxeram vários staffs, assim, da própria desenvolvedora ali pra participar desse vídeo, né. Caramba, mandou um Quem é você pro Ben Brood e ainda mandou um emote tóxico ali. Que é só uma brincadeira que eles estão fazendo pra mostrar as variantes novas do passe, né. Sebastian, eu vou querer esse Professor X, viu, porque eu só tenho ele bebê e aí eu tô guardando os meus amplificadores pra pegar os split e as bolas do Professor nessa nova variante. Aqui nós temos também as novas variantes que estão vindo agora nessa temporada. Eu gostei muito dessa She-Hulk, gostei do... da Magic também. A Magic só tem skin boa, né, esse que é o problema dela. Realmente são várias variantes muito boas, mas vamos ver o que de novidades nós temos aí. Novas cartas, novos lugares, novas features chegando. Caramba, o cara gosta da Real Cal Pixel. Deixa nos comentários aí qual é a sua variante preferida no Marvel Snap. A minha é o Nu, a primeira... a primeira variante de destaque dele no... é a minha favorita. Yang Wu! Ah, esse vídeo é muito bom do Ben Brood, cara, que ele é tipo... Cara, é tipo, ele só come comida apimentada aí. Isso é muito bom, esse vídeo. Esse cara tá voando ser bananas, tô loucura. Ok. E aqui nós temos, então, uma nova carta, a Rainha Negra. Selene chegando aí no Marvel Snap, né, um menos um. Essa, pra mim, vai ser a melhor carta da temporada. Se não me engano, ela vai chegar na última semana do mês. E ao revelar, ela atinge a carta com o menor poder na mão de cada jogador, com menos três de poder. Então, essa carta vai ser ótima pra Junk, né, porque a Junk já tem Hood, que vai levar a menos seis. E tem Goblin, que é menos três, vai a menos seis. E daí você vai ter, sei lá, um Robi Goblin com menos onze. Então, ela mesmo é um lixo, né, que pode ser entregue pro seu adversário. É até triste falar assim dela, né? Pô, Selene, você não é lixo, você é incrível, entendeu? E é série cinco, como a gente tá vendo lá, né, então seis mil fichas, certo? Mas é uma carta muito interessante, eu realmente acho que ela vai ser bem forte. Um reforço importante aí pros decks de Junk, talvez até pros Bounces, inclusive, né? Espero que mais eles vão falar aqui. Ah, onde está a Ravo, que é o irmão do Ciclope, né? Ok, finalmente vai chegar. E nós temos aí, então, a confirmação, olha só, a mudança aqui, inclusive, do Havoc, né? A gente tinha ele como Pool 5 e ele sendo, inclusive, 2-1. E aqui nós temos a imagem dele sendo Pool 4 e 2-0. Depois a gente pode acabar confirmando-se mais pra frente, porque pode ter sido o caso de, às vezes, também, eles mostrarem uma arte e imagem antiga que eles prepararam pra um vídeo, mas teria sido um ótimo update pra essa carta, porque ela tem esse efeito de, depois de cada turno, você perde um de poder máximo e essa carta ganha mais quatro de poder. Então, ou ela vai ser 2-1 e ganha mais três, que é a outra versão que a gente viu, ou ela vai ser 2-0 e ganha mais quatro. Agora, dito isso, é um pouco interessante aí que a gente vê que ela pode combar ali com negativo, ok? Eu não tô levando tanta fé assim no Havoc agora, por quê? Porque ele prende a sua energia máxima, então, se você joga ele, por exemplo, o turno dois, né? Você vai ficar preso em dois de energia pra sempre, mas ele é uma carta com potencial muito incrível. Tem que pensar com muito cuidado dele aí. Vamos ver, ele pode ser uma carta incrível, ele vai ser um lixo, entendeu? Ele tá em um outro lugar ali. Blob, ok. Blob também, ele foi bufado, né? Pra 6-4, Blob pull-5, né? Então, a gente vê que... Eu acho que o Havoc deve acabar seguindo naquela versão ali mesmo de 2-0, pull-4 e ganhar quatro de poder, porque as outras cartas já estão atualizadas, então, meio esquisito só ele estar desatualizado no vídeo, né? E o Blob, ele vai emergir, ou seja, ele vai comer o seu deck e ganhar o poder total constante. Ele não pode ser movido. Então, Blob é uma das cartas aguardadas aí também pelo pessoal nessa temporada. Olha que doideira, rapaz, o tamanho desse Blob, é? É, esse é o Blob do seu adversário, né? Mas eu tenho certeza que o meu Blob vai ser, tipo, o menor que qualquer outra coisa. E claro, meu Deus do céu, insta-matou o Darkhawk, então é um baita counter. E a galera tá falando que ele pode acabar entrando no deck de Thanos pra counterar o Darkhawk, né? Justamente que é o counter de Thanos, então o counter toma o counter. E aí se torna muito bom, até porque Thanos normalmente tem várias cartas no deck, né? Então acaba tendo um deck extenso, porque senão normalmente o Blob acaba comendo só uma carta e a outra. Então, Thanos, de repente, eu tô bem empolgado pra ele. E ele vai falar agora dos lugares novos, é isso? Ok. Então temos em um dos lugares novos o Palácio Branco, né? Copia a carta de maior custo da mão do seu oponente. Ok, ok. Não é um lugar restritivo, não é um lugar ruim, não é um lugar preocupante, é um lugar tranquilo. E depois nós temos o castelo Blackstone, onde cada jogador ganhando aqui ganha mais um de energia a cada turno. Uau! E esse lugar vai ser altamente disputado, né? Com toda certeza. Então, bem interessante. Nossa, o Blob na mão ali já com o final. Tá, ó. Esse é um jogo que eu queria ver. Você viu que eles cortaram, né? Mas eu queria ver que tamanho que ia ficar aquele Blob ali. Você ia ficar aqui, ó. Blob. Maravilha. Ok. Agora eles vão falar sobre as novidades chegando no jogo nessa temporada, né? Sempre tem uma coisinha nova que chega aí cada temporada. E os álbuns estão chegando. Novos emotes para usar contra os oponentes, né? Então, aqui a gente já viu, vou até voltar aqui brevemente para a gente conseguir ver as imagens, tá? Nós temos aqui o emote, inclusive, do pato, que está ali em cima da minha câmera. Então, você conseguiu ver agora brevemente. Doutor Estranho, acho que Jean Grey. Daí, quem é esse aqui da esquerda? Não tem ideia. Daí, Chihook, Loki, Colosso, Selene, Xavier, Jeff e Ulite, né? Pô, eles não colocaram... Eles não colocaram do Galactus, né? Poxa vida. E aí, aqui agora nós temos, então, o Auto-Fill, onde a gente vai poder criar decks de forma automática, né? Então, é interessante aí a feature também. Eles estão falando sobre... Olha, o Winterverse está voltando. Vocês tinham perguntado para mim se a gente ia ter o evento de variantes de Natal. E eu falei que era muito improvável que a gente tivesse. Porém, pelo visto, está voltando, né? Agora, 14 dias de bônus de login. Caramba, é muita coisa, gente. Vamos ganhar várias variantes. A maioria delas, porém, acabou sendo repetida do ano passado, né? De novo, nós temos ali a Devil Dinosauria de Brie, né? Ok, eles estão fazendo, provavelmente, um encerramento aí. Olha, eu, para ser sincero, eu esperava um pouquinho mais dessa temporada de dezembro. A gente sabe que estava chegando aí o possível modo prestígio. Pelo visto, deu uma atrasada, né? Que era onde a gente ia destruir pixels e avatares, não sei mais o que, para a gente conseguir fazer novos splits raros. A gente não viu nenhuma melhoria muito significativa. Os remotes, para ser sincero, eu acho eles um pouco fracos por serem estáticos. Eu gostaria que eles fossem mais animados, sabe? Que eles tivessem animações mesmo. Achei legal. Mas também, o Out of Fuel, eu acredito que uma pessoa ou outra que realmente vai acabar usando. Então, eu esperava um pouquinho mais pelo hype que eles mesmos acabaram criando. Para nós, criadores de conteúdo e para o público, de que essa temporada ia ser muito impactante. Se a gente for comparar, ano passado, nós tivemos a chegada da loja de fichas, né? Que foi um update, assim, tremendamente significativo até hoje no jogo. Então, eu esperava um pouquinho mais, para ser sincero, desse update. Mas, ainda assim, novidades chegando. Temos um novo roadmap vindo, provavelmente, em janeiro, aí, falando sobre muitas novidades do jogo. E foi interessante ver que a Firestar mesmo foi completamente deletada. E eles mudaram uma cartinha ou outra. No geral, gostei. Mas, eu daria uma nota 7, aí, para essa temporada, em termos de empolgação. Achei que deixou um pouco a desejar. Deixa nos comentários o que você achou. Espero que tenha gostado, aí, se assistiu o vídeo. Muito obrigado, pessoal. E, até a próxima. É nóis. Se inscreva no canal para mais conteúdo de Marvel Snap. E, até a próxima.